Olá pessoal, tudo bem? Sou o Tio de Lucas Estou aqui agora indo para o Serete Vou dar uma agarrada lá Eu nunca fui lá, então Pra quem nunca foi também no Serete aqui do Stop Air Eu vou gravar um pouco pra vocês verem como que é Vamos lá, vamos nessa! Aí pessoal, agora eu vou entrar aqui no Serete Olha, tem uma laguna de estátua aqui Deixa eu ver se tem algum nome Olha, tem uma pista aqui Um CC de carro Não dá pra tirar direito Prefeitura do Trabalhador É, o tiozinho está peladinho aqui, né? Tranquilo Olha pessoal, aqui tem uma quadra de tênis Acho que aqui não pode gravar muito não Gravar meio escondidinho Olha, tem uns canhés jogando aqui Olha Deixa eu ver o tiozinho jogando Vou sacar aqui, olha Olha, suave Olha, só que tem mais uma parte que tem a piscina ali Não sei se pode filmar ali Ali tem, ali pra trás tem um campo Que é meio tipo um impostor aqui, né? Que eu não sei se pode gravar Olha, tem a quadra aqui Quadra de natação, né? Tem duas, parece que tem uma aqui Até que não está tão frio pra nadar Tem um negócio de exercício ali E tem uns pessoal ali fazendo exercício Olha, é grande Olha o tamanho da piscina De missão dela Grandão Parece um marzinho Da hora Parece que aqui tem umas quadrinhas ali Tem umas quadras ali pra baixo Olha, aqui tem esse espaço aqui, olha Que é mais aperto aqui Tipo isso Olha, tem pessoal aqui É, pintando aqui umas quadrinhas Tem umas legal aqui Olha, tem a quadra aqui de vôlei, né? Quadra de vôleibol Olha, legal Quadra de... Fica bonito Parece que pintaram quase agora Olha, aqui parece que tem um campo de rugby Ou de... É... Aquele esporte lá Tipo... Vôlei americano Olha, aqui tem uma parte ali Tipo um monumento Sei lá o que é aquilo Aí tem umas quadrinhas aqui Olha, aqui tem umas árvores bonitas aqui, olha Também Ali que negócio lá em cima Não sei o que é aquilo ali Tem um surmigueiro aqui Não é da hora Aqui tem um tipo um parquinho Pra vocês querem se brincar ali Destróidinha, olha Tem uns quiosques Aquela parte lá que eu tinha visto Tem uma visão aqui lá de baixo Aqui tem um quiosque, olha Tem uma quadrinha Tem umas árvores bonitas aqui, olha Olha o formigueiro Onde é o formigueiro? Não sei se tem uma formiga que nem tem Tem uma campinha ali pra baixo É, tem bastante prédio aqui em redondeza, né? Nessa parte aqui de... De mato assim Mas em volta tudo prédio Aqui tem uma passagem bonita aqui, olha Serete tem Tem uns matinhos ali Tipo, os matinhos, né? Sempre tem, né? E as árvores que tem bonita aqui Olha, aqui tem mais umas... Tem mais de formigueiro aqui Tem aqui, afinal, é isso O parque é isso daqui mesmo É isso mesmo Só tem isso Olha, aqui tem bastante prédios Esse prédio aqui é bonitão Deve ser mais de um milhão cada prédio aqui Tem barraca Mas é isso Só tem isso Tem umas partes que não pode filmar Tirar uma foto Daqui, olha Aí tem aqui Tem um negócio de exercício ali Tem aqui um negócio de serete Deixa eu ver Aqui, olha São Paulo mais iluminada Não sei que muitos que precisam ser favorito de Natal E tem aqui, olha Parque Serete Olha E tem aqui, olha As coisinhas Tipo isso Ah, tem esse monumento aqui, olha Acho que a única coisa que tem é assim Tem assim, deixa eu ver Olha Deixa eu ver Olha o rosto do rapaz Deixa eu ver, olha Ah, legal, bonito isso daqui, olha Então foi isso, pessoal Esse aqui que só tem no serete aqui É isso que tem no serete Espero que tenha gostado aqui do serete Valeu, até mais Obrigado